Papo sério aqui agora. Você tá bem na escola? Tá com um ponto sobrando? Hum... Se a sua resposta foi não, fique comigo, porque eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode se organizar pra chegar tranquilão no segundo semestre. Então vem comigo. É claro, gente, que as férias, elas servem pra gente descansar, pra gente viajar, pra gente colocar aquelas férias em dia, fazer um tanto de coisa que a gente não consegue fazer durante o período de aula. Mas ela também serve pra gente tentar organizar a nossa vida. Vou explicar pra vocês como que pode ser bem fácil a gente poder aproveitar as férias, curtir o nosso momentinho de descanso, mas também dar uma tranquilizada pra gente começar o segundo semestre com a matéria totalmente em dia, beleza? A maioria das escolas nos dá duas semanas aí de recesso no mês de julho. Então que tal a gente pegar uma parte desses dias e tentar estudar e colocar a matéria em dia? Gente, o dia tem 24 horas. Se a gente tirar de duas a três horinhas ali por dia pra estudar, pra se organizar, ainda vai sobrar um tempão pra gente fazer o que a gente quiser. Ai, Carlos, mas eu não consigo estudar sozinho. Gente, hoje em dia não tem desculpa. Tem um tanto de canal no YouTube com todas as matérias que vocês possam imaginar, de história, geografia, biologia, química, física e matemática. Tem aqui fácil, né? E o bom de vocês assistirem essas aulas, essas videoaulas, é que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Podem pausar o vídeo, podem tirar as dúvidas nos comentários com outros alunos, até mesmo com os professores, né? Então não tem desculpa, tá? Assistam videoaulas, que é um caminho ótimo pra vocês aprenderem sozinhos aí em casa. Mas se você tá perdidinho e não sabe pra onde começar, eu vou te ajudar a achar um norte aí pra se organizar e estudar direitinho nas férias, beleza? Então depois que você escolher o horário e os dias que você vai estudar, começa revisando o conteúdo anterior. Porque não adianta nada você querer entender o conteúdo atual se não aprender o que foi visto antes. Então ache uma boa videoaula sobre aquele assunto que você tá em dúvida, assiste quantas vezes for preciso. E aí quando o conteúdo estiver bem fresquinho na cabeça, refaça os exercícios e as questões que seu professor ou professora passou na sala de aula. E busque por novos exercícios, seja no próprio livro ou ainda assim na internet. Aí depois que você estiver bem seguro com a matéria anterior, aí você começa a estudar a matéria nova, que vai ser que você vai dar continuidade no próximo semestre. E aí você vai fazer a mesma coisa. Veja vídeos, faça os exercícios, até o conteúdo estar bem fixado na sua cabeça. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai chegar bem tranquilo no segundo semestre e mandar super bem nas próximas provas, né? Que é o objetivo de recuperar aqueles pontos que ficaram perdidinhos ali no caminho nas provas que você foi mal, ok? Mas se ainda assim essas dicas não forem suficientes pra você conseguir estudar, pra você conseguir ficar mais tranquilo e enfrentar o segundo semestre com a cabeça tranquila, chama a Rafa e eu pra conversar nas redes sociais. A gente pode dar aula pra vocês, sabia? Então eu vou deixar os links aqui na descrição pra você contactar a gente. E se vocês tiverem interesse, é só mandar uma mensagenzinha que a gente pode conversar e combinar, beleza? Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Estudem, façam o melhor de vocês, vai dar tudo certo, ok? Então não esqueçam de deixar o like também, se inscrever se não for inscrito. Então é isso. Beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.